Matemática A matemática é uma ciência na sua infância Ou seja, o matemático está presente no nosso dia de vida No tronco, no... desde quando nós temos Desde quando nós temos Até você morrer Você pode estar com Parkinson Mas você vai usar a matemática Partículas da matemática Adição São os conceitos básicos Subtração Multiplicação Divisão Potenciação Radiciação E etc. Os outros milhares Vamos falar aqui Matemática no dia a dia Como eu já falei, a matemática se apresenta em toda a coisa que a gente faz Até no Número do ônibus Quando você está lá E também Ao receber um pagamento Você vai conferir né Você não vai sair de lá No caso A pesquisa do preço da mercadoria Receitas Por exemplo Um quarto de xícara de açúcar O que é um quarto de uma xícara de açúcar Você tem uma xícara de açúcar inteira Vamos supor que é 100% Não Ela cheia é 100% O que seria um quarto de uma xícara de açúcar? 25% daquela xícara A metade da metade A metade da metade A metade da metade Justamente São cálculos simples Só para Eu quero que vocês ajudem a aguentar Que é muito difícil Quanto é 20 mais 10? 52 20 mais 10? 20 mais 10? Deixa eu trocar a minha dúvida 20 mais 10 E aí alguém Espera aí Todo mundo acertou? 52 Vamos lá Próximo Multiplicação Coisa simples aí, né? 7 mais 9 7 vezes 9 7 vezes 9, quer dizer 7 vezes 9 Alguém sabe? De cabeça, sim Deixa eu apertar com a bola Para quem não sabe assim de cabeça Existe um método que é bem mais fácil Você pode pegar suas duas mãos Qual é o número Número 7 na sua mão Quando você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, né? Não vai ser 7 esse aqui? Se você abaixar ele vai ficar quanto? Quer dizer Vira o 10 que é só 9 A tabuada é 9 Você já elimina esse 10 Aí se você abaixar o 7 vai ficar quanto? 6 6 E aqui E o idade de 4 7 e 3 Conferindo Agora a potenciação A potenciação A potenciação de base 10 É uma das mais fáceis que não precisa nem você pensar A potenciação de base 10 Como seria para fazer uma potenciação Você já ia 10 vezes 10 Aí esse resultado vezes 10 Não, é muito fácil Você pega o expoente E é só colocar o número de zeros que está no expoente Ou seja, depois do 1 Você pega o 1 e acrescenta mais 3 zeros 1 Agora a gente trouxe uma pequena equaçãozinha sobre o primeiro Nono ano Nono ano É o máximo Sai da nossa Você viu? Vou ter de onde? Quer não? Senão fica Uma equação do segundo grau A gente trouxe aqui x ao quadrado mais 5x ao menos 6 Alguém já estudou aqui? Você lembra como é que faz? Sim, lembro Qual seria a fórmula? Acho que basta Tá, mas como começa? Tem que ir coisar lá e achar delta para depois fazer o negócio lá e fazer pintada Isso Não tem pintada? Não, é o x lá Que tem que encontrar as duas raízes Já tem que Primeiramente tudo Aqui, com os termos para você poder responder Você vai encontrar o primeiro vai ser A O segundo vai ser B E o terceiro vai ser C Aqui, imagina isso que é um triângulo, né? Vou colocar o segundo grau Que é representado delta e é representado por um triângulo E a fórmula é B ao quadrado Menos 4 Vezes A C E vezes C Que é como eu expliquei no começo lá Colocando isso na fórmula vai ficar Delta igual a 5 ao quadrado, que é B ao quadrado Menos 4, que já é da fórmula Vezes A, que é 1 Como não tem nada aqui, vai ficar 1 Porque uma vez qualquer número é igual a ele mesmo I vezes C Que é menos 6 O sinal não é só da fórmula não É da regra toda Ele vem para cá Aqui vai ficar 25 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que é 25 Menos 4, que é 6 Vai ficar delta igual a 25 mais 24 Que vai ser igual a 49 Depois daí a gente vem com a fórmula de Bhaskara Que é essa aqui Não deu para colocar ela legal Por causa que o computador não ajudou, né? Agora no papel ela ia ficar mais ou menos... Não, não No papel Não, deixa para lá, depois eu mostro Assim A gente nem grita aí, não É igual a menos de mais ou menos a raiz de delta Que é o triângulo viu Dividido por 2 vezes A Essa fórmula aqui Essa daqui, cheia Aí ficou... Ficou quase igual, né? Colocando os números na fórmula 5 Aqui dá positivo, mas como é da fórmula negativa Ele vai verificar negativo Mais ou menos a raiz de 49 Que é o delta que achamos Dividido por 2 vezes A Que é 1 Aí vai ficar Menos 5 Mais ou menos 7 Que é a raiz de 49 Dividido por 2 Aí a gente separa Como tem mais e menos Temos que fazer primeiro mais E depois um menos E x1 Vai ficar menos 5 Mais 7 Aí vai sobrar 2 2 dividido por 2 1 E com menos vai ficar Menos 5 Menos 7 Menos 12 Dividido por 2 Menos 6 Aí esse é o valor desse x Para... Essa equação vai igual a 0 E obrigado aí pela atenção Calcular é o melhor exercício para... Amém! Pronto! Obrigado!